Todo momento de concentração, de expectativa, silêncio aqui no Centro Olímpico. Estadada largada, aí vem elas, 100 metros, gassos feminino, vem forte a Rosângela Santos na Atleta 84, disparando também a Vitória Rosa para passar na primeira posição. Vitória Rosa em primeiro lugar, vence a prova dos 100 metros aqui no Centro Olímpico. Muito boa a marca, hein? Você vê aí a comemoração das atletas, a Vitória Rosa, portanto. Ela que tem 11 e 12, já tem índice para o Campeonato Mundial. A Vitória já fez uma saída de bloco muito forte. Eu acredito que eles vêm, né? Ela e o seu técnico vêm trabalhando essa saída, né? Como nós observamos agora nessa imagem. A Rosângela sempre teve uma saída forte. A Rosângela nos primeiros 50 metros, muito forte, né? Muito bem, muito bem. E a Vitória despontou, né? Olha lá, joelhos mais altos. Como havia feito no dia 27, né? Onde ela alcançou aí o índice para o Campeonato Mundial, no dia 27 de abril. Quando ela correu os 11 e 12. Olha lá. Na tela para você aí a Vitória. E o legal é que é o seguinte, viu, Duda? Quando as atletas terminam, estão pegando ali a respiração. Eles já ficam vendo no telão como é que foi a prova. Então esse replay que a gente viu aqui, eles estão vendo aqui no telão também. E aí todo mundo já fica com aquela sensação. Olha, isso aqui foi bom. Isso aqui poderia ter sido diferente. Todo mundo junto. No instante seguinte à prova. Isso é muito legal, Duda. Muito bom, muito bom. A organização está de parabéns. Nós estamos vivendo uma atmosfera muito legal. 11 e 05, hein? 11 e 05. O resultado oficial aqui da Vitória, Cristina Rosa.